Ou fica mais barato eu ir lá na marcenaria, comprar o batente, o pedreiro instala, aí vem e compra a folha da porta, aí vou na casa de ferragem lá, compro a maçaneta, a dobradiça, aí eu contrato o carpinteiro que vem, o cara da instalação, ele fala o pedreiro que instala o batente, que tem a guarnição, que tem a dobradiça, que tem a fechadura, que tem o pintor que vai pintar e o cara que instala a porta, mesmo assim se soma tudo, fica mais barato do que o kit porta pronta, legal, joga isso para o empreendimento, 700 apartamentos, 500 apartamentos, 300 casas, 500 casas, nós não estamos mais falando do computador mais barato, nós estamos falando do que fica pronto mais rápido.